Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Eu me chamo Jânio Lacerda e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando como fazer a ligação elétrica do ar-condicionado Samsung Digital Inverter na prática. Para você que está chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Então nós estamos com esse ar-condicionado da marca Samsung. Esse aqui é o Samsung Digital Inverter. Nós vamos fazer a ligação elétrica desse ar-condicionado aqui e vou mostrar para vocês aqui. No caso aqui é só tirar essa tampinha aqui. Nós já chegamos aqui na parte aqui do cio. Aqui nós já fizemos já a ligação elétrica. Já para adiantar aqui. Aqui do meu lado esquerdo aqui, pessoal, onde está o fio verde e branco aqui, nós aterramos a máquina. Aqui nesse fio preto ali, em cima está uma tarjinha azul lá, está vendo? 1N eu pus o preto. No 2N eu pus o azul. No C lá, pessoal, está um fio vermelho. Eu coloquei ali na letra C. É aquele fio vermelho. Nessa parte aqui já está feita a instalação dessa evaporadora. E aí na hora que for montar lá na condensadora, eu mostro para vocês lá como fazer a ligação elétrica lá da condensadora. 12.000 BTU, a ligação é assim. A ligação da rede elétrica é aqui na condensadora de acordo com esse diagrama aí. Os dois fios elétricos, fase neutro e terra, parte daqui, onde eu estou mostrando para vocês aqui. Acontece a linha aqui, uma de cima e outra de baixo. É onde vocês vão fazer a ligação fase neutro aqui. Pessoal, da mesma forma que vocês fizeram a ligação lá na evaporadora, vocês vão fazer aqui na condensadora. O preto aqui, pessoal, eu coloquei no N. E o azul eu coloquei no L. E o C ali, coloquei ali o fio vermelho, pessoal. A parte de cima aí é a ligação entre a condensadora e a evaporadora. Na parte de baixo, é a ligação da rua ou da tomada. Fase neutro e terra. Aqui na minha cidade é 220 volts, então é fase neutro e terra. O fio neutro aqui eu coloquei no N, pessoal, que é o preto aí. E o fase, que é o azul, eu coloquei no L. E o branco eu aterrei na máquina. Assim está feita a ligação dessa condensadora Samsung Digital Inverte 12.000 BTU, pessoal. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Um abraço a todos. Fiquem com todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.